Padre amada e toda a carta salve, salve Pra sempre o morro interno seja símbolo O lábado que o sentas estrelado Pediga o verde ouro dessa pâmula Mas no futuro e glória no passado Mas segue essa justiça, clava forte Velasco que o milho não foge a luta Ninguém, ninguém te adora a própria morte Sinop, dia 6 de novembro de 2022, domingo Sinop, Mato Grosso, dia 6 do 11